Estamos aqui com o Álvaro, Álvaro Bendo, fim de semana aqui em Cascavel. Conta pra gente como é que está sendo aí esse desenvolvimento sabadão, a expectativa para a corrida. Oi, Jean, está bem bacana, estamos aí acertando o caminhão, estamos saindo bem na pista, estamos correndo atrás de tempo, melhorando a cada volta, estamos melhorando, graças a Deus, está vindo o resultado. A pista está muito boa, essa pista foi reformada aí, eu acho que no final do ano passado, e ela melhorou muito, o caminhão está mais ligado, estou gostando muito dos resultados que estamos tendo aí. Quando você fala em pista reformada, ela resultou em um tempo menor ou não, é mais a tocada? Eu percebi que a tocada ficou mais segura, o caminhão fica mais grudado na pista. Legal. Eu achava que ele escorregava um pouco, então agora ele está melhorando, parece. Maravilha, boa corrida, viu, Álvaro? Valeu. Muito obrigado.